Se estou só, quero não estar. Se não estou, quero estar só. Enfim, quero sempre estar da maneira que não estou. Ser feliz é ser aquele. E aquele não é feliz. Porque pensa dentro dele. E não dentro do que eu quis. A gente faz o que quer daquilo que não é nada. Mais falha se eu não fizer. Fica perdido na estrada.